Estou recebendo aqui o Tenente Rocha, da Rotam, ele vai trazer esses dados, essas informações sobre esse caso pra gente. Tenente, é muito boa tarde. Boa tarde. Bom, agora, onde é que foi feita essa apreensão? O Enia Viva. Como é que foi a operação de vocês lá? A equipe estava em patrulhamento ali pela Avenida Perimetral, quando visualizou um veículo VW Gol, de cor prata, em alta velocidade. Foi realizada a abordagem ali de pronto, e com o criminoso foram encontrados cinco peças do entorpecente. Foi feito diligência até o seu endereço, onde foi localizado o restante da droga, dinheiro em espécie e balanças de precisão. Agora, ele estava, no momento da abordagem, levando ou buscando droga? Ele estava levando. Isso, aí ele estava passando pela Perimetral, mas na casa dele tinha mais drogas, né? Positivo. Ele estava em alta velocidade ali, já ficou nervoso, havia a presença policial, tentou evadir a equipe, realizou a abordagem, foi na casa dele e encontrou o restante do entorpecente. Agora, essa droga, a maioria estava na casa dele ou estava no carro na hora da abordagem? A maioria estava na casa dele, estava transportando ali cinco quilos, ele ia fazer a entrega de cinco quilos e o restante estava na sua casa. Ou seja, transportando os cinco quilos, né? O tenente não tem nem como alegar que era para uso ou que não era traficante, né? Positivo. E na casa dele estava o restante ali com o dinheiro em espécie e a balança de precisão, que caracteriza o tráfico de drogas. Ele já tem antecedentes? Positivo. Ele tem 20 anos de idade e já tem passagem por tráfico, por furto e receptação. Olha, 20 anos de idade, já com um rosário de crime nas costas, agora ele era considerado diante desse volume de drogas. Pode dizer que ele era um médium, um grande ou um pequeno traficante? Aí varia muito porque ele não quis colaborar com as informações, ele não sabe se ele teria mais ou não. Agora, a casa dele então era uma espécie de um depósito, né? Positivo. Olha, então isso foi no Goiânia Viva e ele foi pego na Perimetral Norte quando estava indo levar drogas aí, fazer essa distribuição. Agora, certamente, ele já estava há um bom tempo no mundo do crime, né? Positivo. As passagens dele já colabora para isso aí. Já tinha passagem por tráfico e por furto. Esse dinheiro também, essa quantidade de dinheiro, o senhor acredita que seja fruto também do tráfico? Positivo, porque foi indagado ali sobre a sua atividade profissional, ao menos disse não trabalhar. E estava com, olha aí, muito dinheiro, notas de 100, 50. Isso mostra que os valores negociados eram valores mais elevados, né, tenente? Porque normalmente o varejinho é nota pequena, né? É, estava vendendo ali de quilos, né? De peças de maconha. Trabalhava com coisa grande. Olha aí, então 30 quilos de maconha, essa droga que foi apreendida pelos policiais da Rotam, aí no Goiânia Viva. Olha que bacana, né? Esse trabalho de tirar drogas de circulação, diminuir a quantidade de drogas em circulação. Tenente Rocha da Rotam, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho. Boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde.